Eu sou o Nuno Ribeiro da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia, destas as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Amazon, X e Google. A Amazon lançou os primeiros satélites do projeto Kuiper, que tem como objetivo oferecer um serviço de internet de banda larga que irá concorrer com a Starlink da SpaceX. Este é um marco importante para a Amazon após ter anunciado em 2019 a intenção de criar uma constelação de 3.236 satélites para fornecer internet a todo o mundo. A X continua a investir no live shopping, ou seja, na possibilidade de comprar produtos que estão a ser exibidos em vídeos transmitidos em direto na plataforma. Agora, anunciou uma nova parceria com a empresária Paris Hilton para a produção de conteúdos de vídeos originais que vão envolver a venda de produtos através da X. E a Google apresentou o smartphone Pixel 8 com novas funcionalidades de inteligência artificial para a edição de fotografias e de vídeo. Agora, com o Pixel 8, é possível escolher, a partir de várias fotografias tiradas em sequência, as melhores expressões faciais de cada um para compor a foto perfeita. Outra possibilidade é redimensionar ou reposicionar objetos em fotografias. Também nas gravações em vídeo vai ser possível retirar ruídos de fundo através da funcionalidade Audio Magic Eraser. Super Toast by Instinct Legenda Adriana Zanotto